Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho épico Onde eu vou trazer novamente mais um Tony aí de super-heróis com o nosso Turismo R Então vamos lá, sem mais delongas aqui pra que o vídeo não fique extenso nem chato Pra vocês poderem acompanhar, simplesmente vamos pro que interessa, né molecote? Então nós vamos vir aqui dessa vez, nós vamos fazer um carro parecido com Homem-Aranha Isso mesmo, nosso Spider-Man Então vamos aqui, cor principal, você vai vir aqui em fosco, certo? E vai colocar a cor vermelha, padrão vermelhinho aqui, ó, vermelhinho bonitinho Vermelhinho, beleza Aí você vai voltar aqui, cor secundária, você vai no metálico E vai colocar a cor azul, isso aqui eu acho que é o mais fácil de todos, tá ligado? Não precisa ser expert pra você poder saber uma porcaria dessa Mas vai ficar muito foda, vocês vão ver Vamos lá, cadê? Azulzinha, desceu azul Azul escuro não, azul galáxia não, azul meia-noite também não Azul, apenas azul Como vocês podem acompanhar aí, pá E aí eu já coloquei o neon, já tá azul também E agora nós vamos aqui virem simplesmente, é, cadê? Spoiler, suspensão, rodas, cadê? Rodas, cadê? Rodas Vamos aqui nas rodas E vamos colocar a cor da roda também Num azul Pra poder ficar chiquetoso, bacaninha e bonitinho Vamos lá, vamos lá Aqui, ó, aqui, ó Esse azul aqui Azul real, azul meia-noite Acho que o azul que fica mais Aqui, ó Azul ardósia Seria esse azul aqui Que é o padrão aqui, certo? E agora é hora de mudar o nosso neon Vamos aqui em luzes, então Certo? Luzes Aliás, neon não, filho Tá maluco Você tá drogado? Tá drogado? Rodas Vamos aqui vir em cor da roda Pneus e acessórios Fumaça Nós vamos colocar a fumaça azul, certo? Pra dar um destaque bacana aqui Lá se vai meu dinheiro inteirinho, velho Espero que tenha visualização Porque eu vou ficar pobre nessa conta miserável aqui Aí você deve estar se perguntando Dato, mas por que você colocou fosco Com aquele metálico ali Pra dar um destaque, galera Isso mesmo que eu quero aqui É dar um destaque diferenciado aqui, ó Aqui muito foda Lembra bastante aqui A cor, certo? Do homem-aranha Aquele esquema da roupa A roupa não é toda igual, tá ligado? Ela tem umas camadas assim e tal E aí, conforme eu coloquei esse fosco Ele acabou ficando aí Bem parecido aí Tipo, no esquema Do vermelho Com a roupa realmente do homem-aranha Então vamos dar um rolezinho aqui, certo? E já vou dando as considerações finais E vou guardar a minha caranga épica Do homem-aranha Do Spider-Man Lá na nossa garagem Então, se você gostou Deixa aquele like Gostou mais aí Não favorita esse vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais ou mais vídeos Não deixe de deixar As suas sugestões aí Para os próximos Tannins de super-heróis Certo, galera? Então é basicamente isso Valeu, galera Fica com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui! Tchau 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 Tchau